Entre os filtros esquecidos pelo motorista está o filtro de cabine, aquele que evita a entrada de impurezas do ar para o habitáculo de passageiros. Se o automóvel tem ar-condicionado, ele tem o filtro capaz de barrar essas impurezas e que deve ser substituído com frequência, de acordo com o manual do proprietário. Ou em períodos ainda menores, se o carro roda sempre em estrada de terra ou em região de mineração. Mesmo que o carro não tenha o ar-condicionado, ele tem o filtro de cabine colocado junto ao sistema de ventilação. Entretanto, alguns automóveis compactos do tipo de entrada e mais baratos não têm esse filtro de cabine. Porém, devido a sua importância para a saúde dos passageiros, recomenda-se instalar o filtro mesmo no carro que não o tenha de fábrica.